Passei a semana inteira vendo uma mensagem no elevador do meu prédio dizendo que talvez fosse faltar água hoje pra limpeza da caixa d'água e aí eu não... ignorei ela todo esse tempo e aí agora eu cheguei depois de um trampo e descobri que não tem água e eu vim, comprei coisas preparadas pra fazer um yakisoba porque eu tava muito afim de comer yakisoba e não ter água eu vou botar na panela pra cozinhar e aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? e aí tem um desafio hoje que é como é que eu vou cozinhar sem água o que dá pra fazer sem água eu vou juntar algumas coisas que tem na geladeira e ver o que dá pra fazer tô fazendo esse vídeo super inspirado no canal que eu vejo bastante, que é o Brother Green Eats que são dois irmãos que eles fazem receitas muito legais muito na vibe do que eu gosto de comer então, tipo... vale dar uma corrida no canal aos caras e aí rolou uma ideia aqui já que eu ia fazer o yakisoba não tinha muita coisa não tinha como cozinhar uma massa eu vou pegar o porco que eu já ia fazer eu tenho comprado muita carne de porco porque ela é muito barata, muito saborosa pra fazer muita coisa legal e aqui eu tenho um pedaço de lombo eu vou pegar metade desse lombo e vou fazer o rangu de agora e a outra metade eu vou aproveitar e vou fazer uma cura e daqui a algumas semanas ele vai estar pronto pra fazer tipo um lombo canadense então eu fritei o porco e depois que tu joga na panela não tem que ficar mexendo ela tem essa mania de ficar mexendo na comida mas isso aí tu só vai botando mais ar e demora mais pra cozinhar e a coisa da carne fica mais dura então eu aprendi com a Flora Cadore lá do canal Flora Logs Food então espero a panela ficar bem quente aí tu joga o óleo, tu joga a carne e deixa ela ali quando ela ficar bem gostada de um lado tu pode virar aí vocês vão ver que vai ficar juntando uma crostinha ali no fundo que o pessoal não dá muita bola pra aquela crostinha mas aquilo ali é muito bom porque ali carne que foi secando e foi saindo da água e foi ficando só o sabor então a cor aí tem muito valor então eu cortei umas cebolas bem toscas mesmo e joguei ali e deixei elas fritar aquela crostinha que tava ficando bem escura tu pega um vinagre, um vinho, até água mesmo e joga ali que vai fazer a deglaçagem que ele vai soltar todo aquele caldo ali e vai criar um molho já pra aquela outra comida então ele criou aquele molho eu joguei um pouquinho de shoyu um pouquinho de óleo de gergelim pra ficar com uma cara de comida meio oriental já que eu queria fazer a unha que soube e não rolou então deixei a comida meio com uma cara de oriental mesmo não tendo exatamente as coisas certas pra fazer e aí eu tinha uma abobrinha abobrinha não é legal ficar cozinhando muito ela então depois que eu apaguei o fogo eu peguei e ralei uma abobrinha na hora ali pra dar um crunchzinho assim pra dar uma crocância no prato e já deixei de lado eu acho que não tem muito a ver com comida oriental né eu sei que o ovo se usa bastante mas acho que espinafre não tem muito a ver mas espinafre combina bastante com ovo com omelete e tal então eu peguei um espinafre que eu tava ficando tava no último dia dele amanhã já não ia valer mais a pena joguei numa frigideira com um pouquinho de manteiga e já joguei ele pro lado também pra não cozinhar muito porque o espinafre quanto mais fresquinho e mais gostoso né joguei um ovo ali dei uma boa furtada no ovo e já misturei não chega a ser exatamente de marmelete nem um ovo mexido mas eu vou misturar daquilo pra... então é como se fosse um substituto de um arroz substituto de uma massa e tal e aí foi isso acho que eu não levei 15 minutos pra fazer tudo e aí é claro né que se tu comer com o hachi o negócio o hachi deixa muito mais caro oriental né pode ser qualquer coisa né então é uma comida muito saborosa comida quentinha feita na hora quando o molho shoyu pega naquele ovo também fica muito saboroso coisa não me deu conta acho que eu não ia ter água em casa não ia dar pra cozinhar e fazer massa porque eu tinha que comer na rua mas eu quero saber como eu ensinava a fazer alguma coisa que eu tenho em casa por mais que eu goste de comer na rua tem muita coisa legal uma comida feita em casa tem muito seu valor outra coisa legal do bowl é que parece que mantém a comida mais quente porque fica pouco espaço né comida feita ali no meio então é muito bom esse negócio outro grande desafio quando tu tá sozinho em casa não fazer muita quantidade se eu conseguir fazer no tamanho legal vai dar pra aqui e eu nunca tinha colocado um vídeo de receita no canal né mas o que vocês acham foi um momento de olha que legal isso aí foi um momento de sobrevivência acho que tem a ver no canal né se eu botar alguma receita de sobrevivência se inscreve aí vamos até a próxima e deixa um comentário aqui embaixo se tu tá afim de vídeo com receita e receitas improvisar lá de sobrevivência até mais sorte que juízo tinha água na cafeteira que vai dar pra fazer um cafezinho a ver e aí e aí e aí e aí e aí a